Se cansado, fatigado e não pensas mais em orar E as aflições desta vida querem te sufocar Não és o primeiro a estar aflito Com tristezas em teu coração Pois o Mestre prometeu o sol brilhar Quando a chuva acabar Oh, não, não chore Alegria vem pela manhã O choro pode durar Toda noite Oh, não, não chore Seja forte Seja forte Porque Cristo já ressuscitou Não desanimes Pois muito em breve Com ternura Jesus vai te olhar E para muitos Será uma miragem Mas para ti Um milagre Quando diante Do altar Tua vida Colocar O Senhor Com sua forte mão Vai te levantar Oh, não, não chore Alegria 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 Vem pela manhã Pela manhã Pela manhã O choro Pode durar Toda noite Oh, não, não chore Seja forte Seja forte Seja forte Seja forte Seja forte Resucitou 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 Resucitou